Olá, eu sou Carlos Eduardo Cunha e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou um padre por assédio sexual contra uma adolescente de 16 anos que trabalhava com ele em uma igreja de Canela, na Serra Gaúcha. A juíza Simone Chalela fixou uma pena de um ano, três meses e 29 dias de prisão em regime aberto. No entanto, a condenação foi substituída pelo pagamento de cinco salários mínimos a uma entidade pública com destinação social indicada. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados porque o caso tramita sob sigilo. De acordo com a denúncia, os episódios de assédio ocorreram entre junho de 2021 e fevereiro de 2022, quando a funcionária tinha 16 anos. O padre teria feito propostas à adolescente oferecendo a ela uma vida de luxo e viagens, segundo a Justiça. O religioso pode recorrer da decisão. A Justiça do Amazonas sentenciou uma academia ao pagamento de indenização a cadeirante no valor de 20 mil reais por danos morais. O autor da ação relatou que, depois de pagar a matrícula, foi usar os equipamentos de musculação quando foi abordado por uma funcionária que o informou sobre o reembolso do valor pago à academia em razão de não aceitar pessoa com deficiência e que somente poderia utilizar os aparelhos com o auxílio de um personal trainer. A sentença destacou a importância da proteção integral à PCD, ressaltando que a atuação de fornecedores e a discussão de serviços devem ser claros e empáticos. A Justiça do Ceará determinou que o restaurante Ziocutina paga indenização no valor de 12 mil reais para a família que encontrou uma larva na refeição. Segundo os autos, em julho de 2022, um casal e a filha foram almoçar no estabelecimento e a criança encontrou uma larva no alimento. Eles formalizaram denúncia à Agência de Fiscalização de Fortaleza e também ingressaram com a ação na Justiça. O magistrado do caso entendeu que o fato ficou comprovado por meio de fotografias anexadas ao processo e que a reparação moral é justificada pelo enorme constrangimento e aflição gerada pelo incidente. O Justiça agora fica por aqui. Tchau, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.